Salve, salve galera! Beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal e olha quem está já na sua quadra! O menino Smith já foi draftado na NBA e já tem um time! É cara, NBA 2K17, somos jogador do Milwaukee Bank, já temos uma casa. E eu falei no vídeo do draft, eu ainda não vi a reação de vocês porque eu tô gravando esse vídeo aqui logo em seguida. Mas cara, eu falei lá no vídeo do draft que eu estou realmente feliz em ter sido draftado pelo Milwaukee porque é um time jovem, treinado por um treinador bastante promissor. É um time que é bem equilibrado na defesa e no ataque e também tem jogadores bons em todas as posições. Eu acho que com exceto na posição de armador, apesar de termos aqui o Michael Carter Williams, né? Vou mostrar pra vocês daqui a pouco. O Michael Carter Williams foi o vencedor do prêmio novato do ano, vou mostrar daqui a pouquinho. Mas cara, antes, eu tenho certeza que no vídeo do draft muita gente falou que o time é ruim, que não sei o quê, porque não conhece, cara. Porque eu vou mostrar daqui a pouquinho que o time é interessante sim e vai ser bem interessante essa nossa temporada. A não ser, claro, por causa da treta aí que vou ter com o Antetocompo por causa da posição, né? Ele é o jogador da posição aqui e ele é o melhor jogador do time, né? Então vai ser complicado jogar no lugar dele, né? Provavelmente eu vou jogar muitas vezes de power forward, né? Na posição 4 aqui no Milwaukee Bucks. Mas tirando isso, realmente que é um detalhe bastante significante, tirando isso, eu estou muito bem nesse time. Bom, aqui é a nossa quadra. Agora nós temos até uma mesinha de sinuca aqui. Será que dá pra jogar? Deixa eu ver. Não, né? Acho que não, né? Não dá. Não dá. Ah, 2K. Que vacilo, mano. Podia ter colocado aí até uma sinuquinha mobile, né? Bem, bem... Ó, tem aqui até uma geladeira. Dá pra interagir? Deixa eu ver. E dá, rapaz. Ah, não pega um Gatoradezinho? Ah, 2K. Fala sério, né, mano? Podia pegar um Gatoradezinho, hein? Bom, dando uma olhada aqui no time, olha só. Michael Carter Williams é o nosso armador principal. Chris Middleton é o nosso Schilling Guard, 81. Antetokounmpo é o jogador aí da nossa posição 83 de overall. É muito bom esse jogador, né? Quem conhece tá ligado, é um jogador que tá em franca ascensão. Jabari Parker era o meu jogador favorito dos drafts do Andrew Wiggins. É um jogador muito bom também. E Greg Munro, nem tenho o que falar. Muito bom no ataque, 79 de over. Misa Teletovic é o sexto homem. John Hanson é o jogador também muito interessante. De La Vedova, vocês conhecem. Jogava no Cleveland de até pouco tempo. Miles Planler e o Timo Smith aqui. Justice Young, que é o Michael B. Jordan, que é o nosso companheiro. Denver Levens, que também é o nosso amigo, né? Foi também... Chegou num time agora junto com a gente. Tom Maker, preciso falar também. É um jogador que também já é conhecido por vocês. Malcolm Brogdon e Rachel Devalg. Eu acho que são os únicos que não são conhecidos. Cara, eu gostei muito desse time. Eu vou falar mais pra frente dele, beleza? Vamos dar uma olhada aqui rapidinho nos meus atributos, porque tá na hora de aumentar. Eu falei pra vocês que eu queria chegar até 70... Entre 70 e 75 de overall pra eu começar a minha carreira. Então eu vou colocar aqui praticamente 5 upgrades em cada habilidade aqui, beleza? E depois que eu fizer isso, eu vou concentrar nos arremessos, tá? Então eu vou colocar aqui também 5 em Midian Range. Em 3 pontos, eu vou colocar 5 aqui pra pontuar no post, né? É assim, dentro do garrafão de costas pra cestas e tal. Agilidade. Aqui também eu vou colocar... É, aqui também precisa, né? Rebotes. Eu não vou aumentar agora, porque rebotes é uma coisa que pode estar bugada. Então se eu estiver pegando muitos rebotes, eu não vou aumentar? Play Make eu preciso aumentar, claro. Vou até botar 6 aqui. E na defesa, eu também vou aumentar. Quero um jogador aí que possa ser bom na defesa. Então, sobrou ali 29 pra eu aumentar aqui livremente. Eu vou colocar depois aleatoriamente, beleza? Então deu 42 mil moedas aí tudo. Vamos ver até que overall eu vou subir. Vamos lá. Foi. Ó, 75 de over. Perfeito, cara. Perfeito. 75 de over eu acho que é o máximo que eu queria chegar aí como uma promessa do draft. Vocês viram, né? Jalen Brown, 74. Enfim, né? Eu já expliquei. Eu acho que vocês entenderam o porquê que eu queria chegar até 75. Agora eu vou aumentando bem devagarzinho até o final, beleza? Bom, agora eu vou dar uma olhada aqui no telefone. Vamos ver o que nós temos aqui. Mensagem, social, mídia. Deixa eu ver. Denver. Denver. Coach K, Coach Brubaker. Quem é Coach Brubaker? Será que é o treinador aqui do Milwaukee? Vamos ver o Denver. E aí, Denver, qual foi? Vamos ver o que o Denver vai falar pra gente. Não. Pergunta who. Quem é, né? Vamos perguntar. Vamos ver o que ele vai responder. Come on, man. Para de gracinha. Beleza. Some work. O cara quer treinar na quadra, hein? Só bem. Vamos fazer isso? Não, man. Hoje não. Vamos olhar uma olhada no calendário. Beleza. Vamos falar pra ele pra gente treinar assim aqui na quadra, né? Eu já andei vendo. Parece que a gente vai jogar um contra um com ele. Eu não sei de que posição ele é. Não sei qual o tamanho dele. Vamos ver. Beleza. Deve chegar aí por agora. Vamos ver. Bom, tá aí o Denver. Denver Levens. Levens. Bom, eu dei uma modificada na minha quadra aqui. Vocês podem ver, né? Eu comprei um chão aí, uma parede e tal. Vamos bater uma bola com ele aqui um pouquinho. Primeira vez que eu vou bater bola aqui na minha quadra. Vamos ver se ele vai chamar a gente pra jogar. Deixa eu só começar a arremessar aqui com ele. De repente já começa... Esse lado aqui é bem... Cara, esse lado aqui é bem mais legal, mano. Vamos arremessar aqui. Ó, bugou. Bugou não. É que entra na animação, né? Ó. É, você topa aí um contra um? Vamos aí, cara. Vamos aí um contra um com ele. É, joga um contra um aí. Meia quadra. Vença. E chegar primeiro aos 10 pontos. Beleza, cara. Eu, com certeza, vou tomar uma surra aqui. Mas vamos lá, né? Vou mostrar pra vocês aí como é que tá um contra um com o Denver. Vamos ver. O giro. Ah, não! E tornau, velho. Por trás, por trás, por trás. Foi xin. Foi xin. Foi xin. É um defense. Cheguei. Bloqueado. Aqui não, Denver. Ele, na história do NB2K17, é aquele jogador que eu falei, né? Que vai ser bastante divertido de... Da gente... É... Soci... Ai, passou. Vem! Ui. Ele vai ser bastante divertido pra socializar. Vai ser aquele cara que vai animar o vestiário, né? Eu quero muito ver as cenas com ele. O Michael B. Jordan, vocês viram no último vídeo, né? É... Rolou uma certa tensão ali. Não sei se ele tava meio que com inveja, né? Primeiro, na cena lá com o nosso gerente, né? Quando a gente tava sendo apresentado. E depois, na cena do... Que aparece o nosso jogador dando... Opa! Peguei. O nosso jogador dando... Não, não vai, vai, vai. Sai, sai, sai. O nosso jogador dando entrevista. E ele meio que aparece falando, né? Que... Opa! Uh! Ele aparece meio que falando aqui. A coroa deve pesar, não sei o que. Ah, não. Vou ter que arremessar, mano. Ah, vou andar. Andei já, né? Merda. Que a coroa deve pesar, não sei o que. Aí depois a gente chegou fazendo uma piadinha e ele saiu fora, enfim. Eu não sei... Opa! Aqui não, neném! Bom, eu não sei se vai ter uma tensão realmente entre nós e o Michael B. Jordan, né? Ele aqui... O Michael B. Jordan, que vai ser... O Randy Juice, né? Vai ser a nossa dupla agora. Eu tô... Ai, ai, ai. Caí no jibre. Eu tô realmente interessado em saber se existem dois caminhos, né? Se existe o caminho da gente criar uma dupla com ele. E se existe um caminho da gente ser um rival dele, né? Caso a gente responda... Ai, quase que eu peguei. Caso a gente responda mal, assim, tenha interação mal. Não passe a bola muito pra ele, tá ligado? Eu não sei se de repente a gente possa criar uma certa rivalidade com o... Michael B. Jordan, né? Com o Justice Young, peguei! Peguei? Peguei? Ai! Merda, perdi o jogo. Então tá aí, perdi o jogo, fiz apenas uma cesta, né? Meio complicado, porque eu não tô acostumado com o jogo. Mas, enfim, sem desculpas, né? Bom, agora eu vou dar uma olhada nos treinos aqui. Vamos ver o que tem pra gente fazer, beleza? Daqui a pouco eu volto, hein? Bom, olha aqui como é que tá, então, o calendário do NBA 2K17. Nós temos aqui o dia de off-day. É um dia sem jogo. Vamos ver como que funciona esse off-day, né? Entre os jogos aqui. Se eu apertar, aparece aqui as coisas que eu posso fazer. Primeiro nós temos aqui uma coisa opcional, que é um treino extra. Temos aqui uma aparição Zed Protein Bar. Temos aqui outra aparição, um evento público, o Bicho Bistrô. E um treino com o time, né? Esse treino aqui é obrigatório, hein? A Tio K avisou que se você não for pro treino, você vai ter consequências, né? Então você tem que ir pro treino. Temos aqui catering. Não sei o que significa isso aqui. E temos outra hora de treino livre aqui. Então eu posso ir em qualquer um que eu quiser, sem pular, né? Bom, tô aqui então na arena de treino. Tá vendo quem tá vindo ali? Olha quem tá vindo ali. Michael B. Jordan. Vamos ver se vai ter alguma cena com ele? Vai ter, né? Vamos ver. Somebody left the security detail at home. Told them to take the morning off while I get in early, get some shots up. What you working on? Working on my jump shot. Nah, but you're not doing anything. Not doing anything. Getting a nice little sweat in. Got up nice and early. Look, I live in the gym. Nah, that's not what I mean. When you come in the gym, you gotta be focused. You gotta have a focus when you get in the gym. Yeah, I'm focused on my shot. Nah, but what kind of shot? Are we talking about our mid-range? Are we talking about our three-pointer? Are we talking about our corner three? Are we talking about the post that you love so much? Okay. You know what I'm saying? Yeah, all of it. You know what? I'm going to put you through a real workout. All right. Oh, so we're going to do it. I'm 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 going to do it. three points. Ficar. I'm going to do it. Enfim. Entrando no básico aqui. Tinha no choice 16 também. 20 bolas. Errei a primeira. Eu tenho que ir buscar, mano? Tem que jogar... A. Tem que jogar pra ele? Será? Não posso arremessar, né? Eu acho que eu tenho que jogar. Não posso arremessar. Tá vendo? Eu tô apertando aqui. Ele não tá arremessando. Então, eu tenho que passar a bola pra ele, parece. Né? Daqui também não vai? Vamos embora. É. Tem que passar mesmo. Não caiu. Ele passa pra mim? Beleza, vambora Caiu a primeira 1 de 17 Passar pra ele Caiu Eu não preciso ir pro rebote Opa, caiu Release perfeito Vamos jogar pra ele de novo Mas de qualquer forma Mesmo falando pra vocês Que eu tô curioso pra saber Se eu posso ou não brigar com ele Eu não vou brigar né Provavelmente, não sei não Depende, se ele for meio irritante Não sei como é que eu vou respondê-lo Mas a princípio eu vou criar assim Uma conexão com ele né Até porque eu quero ter uma amizade com ele Tipo o Wade LeBron, tá ligado Tipo o Russell Westbrook e Kevin Doran Porque enquadra com o meu tamanho Vantajado e tal, força Ele vai poder passar muita bola pra mim Principalmente recebendo de allay-up né Se com o CJ eu passei muitas allay-ups Pro Andrew Wiggins e tal, Carmelo Anthony Aqui eu vou poder receber Muitos passos de allay-up Do Justice Young né Então eu tô bem curioso pra saber Como é que vai ser isso Porque vai ser bastante divertido Eu finalizar essas allay-ups aí Com o Justice Young né Ele passando as bolas pra mim Até porque Nesse NBA 2K17 Tem animações novas né Tem É... Tem enterradas novas Você pode comprar Finalização de allay-up Você vai poder Enterrar por cima dos companheiros aqui De forma diferente Então Vai ser interessante essa dupla aí Com o Justice Young Vai terminar aqui o treino Ele errou E acertamos 8 de 20 Tiramos gold ali Ouro 8 de 20 seria mais ou menos o que? 40% Né? 40 e pouquinhos por cento Lembrando que eu não sou É bom em matemática né Eu sou de humanas galera Então eu não sou de exatas né É... Então seria mais ou menos ali 40% ali de aproveitamento Não é um aproveitamento ruim De bolas de 3 pontos não né Acima da média inclusive né Normalmente é 35% 37% Bom É... Eu vou aqui então puxar um ferro Vamos aqui ver como é que funciona Esse treino aqui de levantar peso É... É... Na lógica esquerda ali Dá um pra baixo E depois Pra cima né Parece que não tem muito segredo Repetição de 10 E se você falhar Vai encerrar o treinamento Vamos lá Michael B. Jordan tá ali ajudando a gente O Jesse Yang Tem que chamar ele pelo nome né Não pelo nome do ator Vamos lá Vai deitar aqui E vamos fazer Se eu não me engano é supino né O nome desse exercício Me corrijam aí se eu estiver errado Faz tempo que eu não vou à academia mano Vambora Tá fácil até o momento Sobe Uá Uá O que aconteceu mano? Não aguenta ou falhou? Acho que eu falhei hein Vamos ver aqui no outro Como é que funciona isso aqui Novamente Esquerdo 90 Be... 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 Beleza Beleza cara Parece que realmente Com a analógica esquerda Você não precisa apertar outra coisa não Mas você tem que fazer devagar né E tem que botar pra cima devagar Quando o jogador tiver ali Na posição de subir Vamos ver Se eu consigo realizar esse efeito aqui Vamos lá Vamos levantar um peso Descer Sobe Ué Ah mano Tem alguma coisa errada aqui Vamos tentar de novo Tô fazendo alguma merda aqui galera Cara demora muito mano Pra entrar na animação Vamos ver Vamos de novo Um minuto De novo Desce Subiu Subiu Ah mano Acredito nisso Cara Três horas depois Dois mil anos depois Não consegue né Bom galera Definitivamente Eu não descobri Como é que funciona esse treino Então vamos tentar aqui O nosso vertical Esse aqui eu já manjo Já como é que se faz Na lógica esquerda Pra baixo E depois pra cima Bem rápido Então É No T516 Eu tinha que fazer Se eu não me engano Com os dois analógicos Aqui apenas um Talvez Eu não sei Se eu tivesse que usar Ele com os dois analógicos No outro treino Não sei Se você descobriu Como é que funciona No outro treino Deixem nos comentários Vamos testar aqui O nosso Olha Foi curtinho 35 De novo Ficar mais alto Ficar mais alto 37 De novo Vamos Opa 38 Nada mal Ouro Bom galera Então é isso Eu já vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Esse primeiro vídeo Foi apenas aqui Entrosando com o Bjorna Com o Justice Young Com o Denver Mostrando um pouco Como é que está funcionando Tudo por aqui Mostrando o time Eu estou realmente feliz Com o time Como eu já falei Vai ser um time interessante Para a gente jogar É um time diferente Eu não vi ninguém Ninguém no Youtube Cair nesse time aqui É melhor ter caído Nesse time Do que ter caído em times Já repetidos Por aí Times que todo mundo Está trazendo Como tem Kings Celtics Enfim Times que está todo mundo Caindo aí Ainda bem que não foi Então não esqueça de fazer Aquela avaliação de sempre No próximo vídeo Já temos a nossa estreia Na NBA Deve sair só amanhã Galera Porque eu ainda não consegui Terminar de editar Valeu Não esqueça de fazer A avaliação do vídeo E